Esse é o Multileilão 93, é muito leilão. Nossa, tem umas coisas bacanas aqui, hein? Vamos lá. Esse aqui é novo, o tapete PS2 novo, tá? Novinho, 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 nunca usado, mas funciona. Esse aqui é uma caixinha vazia, né, de locadora, para colecionadores. Esse aqui é um flashback que não funciona, ou você conserta, ou você coloca o raspe, enfim. Então, só para... Curiosos, aí um mousepad, game over, né, Space Invaders, um controle funcionandinho, maravilhoso, reconstituído, né, com cabo novo, uma jogabilidade muito boa para você usar para jogar, com peças do CX40, portado. Esse aqui é uma fonte chaveada, fonte altamente recomendável para você usar no teu Atari. Guarda o teu original e usa esse aqui que... Há relatos que até a imagem fica melhor, porque não fica com aquela interferência de ruído. Esse aqui é um baralhozinho bem legal de retro gamers, atual TMX, retro computers, é bem bacaninha. O Nucard! Tá, vamos lá para trás. Esse aqui, esses dois, é o Atari Kib. Mas qual a diferença dos dois? Um porque está a caixa virada, outro está para cá. E esse é a mesma coisa, ó. Esse aqui, ó, veio assim, ó, com o leibo invertido. De fábrica. E esse aqui é normal. E esse aqui é o Kib também, tá? Então tem dois Kib e Kib. Então, o Kib, como eu sempre falo, eu comprei na Arábia, ele é o sistema PAL, ele sai preto e branco ou cores trocados no teu Atari, tá? Então esses três aqui são o River Raid Kib, que a gente chama. Ele é raro, né? Comprei bastante, mas tem muito, só, tem muito pouco, enfim, né? Cosmic Arc, lacrador. Novo, novo, lacrador. Mon Patrol, lacradinho, bonitinho. Solaris, lacrador. Skwing, com manualzinho e com folderzinho, papelzinho, babababá. Táxican, táxican. Isso aqui é um pôster enorme. Pôster grande. Tá muito bacana esse táxican. Ahá, agora esse Pac-Man é o seguinte. Esse aqui, ó, é uma caixa totalmente estilizada, moderna. O Piaque fez isso aqui, lá, ele se baseou em Van Gogh pra fazer a caixinha do Pac-Man. E de brinde vem o joguinho e vem o manualzinho Pac-Man, original. Esse aqui é o joguinho do... Não é pro Nintendo. É pro Commodore 64. Um joguinho de disco. Você não tem, ninguém tem, mas é legal pra você ter em coleção. Esse aqui é o joguinho de PC. Ó, nós temos aqui o Missile Command com o manualzinho e o catálogo. O Defender com o manualzinho. Todos esses que já vêm com o case. O Target Fan, a galera que gosta do Sears. Target Fan com o manualzinho. Ah, Tomatos, novo, original. Cara, que bacana, ó. Tomatos. Aqui tem o Robo Attack, ó, CCR. Temos aqui uns Activisions. Aquele ali é o Kibe. Olha, o R1, original. Que a gente conhece o R1 do C7. Mas esse aqui é o originalzinho. Space Chase, com Underride original. Outro, Tax-Can, Luzi. Esse Zaxon aqui, gente, ele é fabricado pela... É original, tá? Ele não é répro, não. Esse aqui, ele é da CBS, padrão europeu. Também sai cores trocada ou preto e branco. Esse aqui é o Top Gun. Esse aqui é um joguinho exótico. Top Gun. Qual que é o Top Gun? Você é que é o River Raid? Acho que é, né? Esse aqui é pelo Tyrone Cooper. Olha, é bastante raridade. Argo Ambush. Burger Time. Ah, galera que sonha com o Burger Time. Mas não pode faltar o... Combat! É, aqui tem Combat. Winter Games original, cara, ó. Lindinho. Nossa, esse aqui é um cartucho Tact-Vision. É... Polyposition, Silver Label, Volley, Silver Label. Olha outros Zaxon. O Zaxon CC Gold. Esse aqui é ralinho, raro. Vanguard Silver Label importado, tá? Então, eu não tenho nenhum Polybox hoje. Esse aqui são os Silver Labels americanos, ok? Aqui nós temos 4 e 1 Darker, tá? Só coloquei aqui porque funciona. Todos os jogos não lacrados aqui tem garantia de funcionamento, tá? Esse aqui é o Command Ride do CCE, tá? Se quiser fazer um Relabel, esse aqui termina esse um Relabel. Esse aqui é do Intellivision. Aí, ó. Não é pra Atari, não. É Intellivision. Que tem esses aqui que parece, ó. Tá vendo, ó? Aí temos esse jogo aqui que é pra Atari. Computer lacradinho. Olha que coisa bonita, ó. Jumpman, Jumpman. Então, vamos lá. Nós temos os joguinhos bacanas aqui do Playstation 2, aqui, ó. Spider-Man. Esse do Bob Esponja. Esse do Splash install. The Sims 2. NASCAR de corrida. E um de cada esporte, né? Baseball, futebol. Futebol, não. Basquete, golfe, etc. Aqui, o Game Over tem aqui o controle totalmente reconstituído, tá? Então, é um controle pra você ter pra jogar. Guarda o teu originalzinho bonitinho. Ele é feito a partir da estrutura do CX40. A gente colocou o cabinho novo. Refez ele. Então, é um controle bem gostoso pra jogar. Essa fonte, né? Pra quem quer preservar o seu Atari, é mais recomendável. Ele aumenta a vida útil. É a fonte Bivolt. E há relatos que ele melhora até a qualidade de marcha. Ó, nós temos aqui essas cartinhas, que é bem legal. Essas baralhinhas, ó. Tem Atari, tem MSX. São retro gamers e computers. O Nucard. Não pode faltar o Nucard. Então, esse TASO aqui é exclusivo para o Nucard. Vai de brinde já com o case. Aí, nós temos os três troféuzinhos, né? Temos aqui o Joy Test, que é bem legal pra quem gosta de ficar testando o joystick sem ter que ficar ligando o game. É bem bacana. Aqui, nós temos as capinhas. Agora, a gente lançou essa capinha aqui com estilo frente madeira, né? Que ele é o tom mais gold, mais marrom, assim, né? Então, ficou bem bacana. Aqui, nós temos seis jogos que funcionam na plaquinha pra você reconstituir. E agora, a gente tá com um case. Esse é o case luz, pra você usar o cartuchinho, né? Aquele cartuchinho que você gosta muito pra proteger. E aqui, pra você proteger o teu Sibnibe. Então, são cinco de cada um. Ou você escolhe cinco desse, ou cinco desse. Claro, não pode faltar os nossos TASO. Nós temos seis opções de TASO. O sétimo é só pra quem tem Uno, né? Se você já comprou Uno e não tem TASO, me pede que eu vou dar de brinde. Olha que bonitinho. Nós temos um chaveirinho aqui do Game Boy e um joguinho do Game Boy Color. Cara, tem bastante coisa legal aqui hoje. Legal, 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 legalzinho, legalzinho. Então, leilão 93. Bem, boa sorte a todos e um bom final de semana.